Boa tarde, Victor. Iago é um cara muito especial, né? É um cara que eu tive uma amizade muito bacana aqui nesses quatro anos que ele passou aqui no clube. Um cara que agregou muito e cativou todos os funcionários dentro do clube. Todo mundo gosta dele, é um cara muito especial. Teve uma despedida muito emocionante ontem, chorou bastante, né? E a gente lamenta também de perder um amigo no dia a dia, um jogador que se dedicava muito. Fico o desejo para que ele seja muito feliz lá e a gratidão por tudo que ele fez nesse tempo. Eu creio que as saídas foram saídas bem pontuais. A gente também teve jogadores chegando e reforçando nosso elenco no começo do ano. E eu acredito que o maior reforço foi uma base muito boa do time ano passado. Mantida. Tchau.